Agora fechando o Carro Bendez, neste domingo nós estamos aqui na Carro Fácil, a gigante do Iririú, porque a gigante do Iririú quer ver você com um novo carro na sua garagem neste ano de 2019, que está prestes a começar e para começar nada melhor do que vir para cá, Fábio, aproveitar as ofertas da Carro Fácil. Bom dia! Bom dia! Para começar o ano, Fábio, a Carro Fácil colocou mais de 100 novidades aqui no pátio da Carro Fácil, com taxas imperdíveis e a primeira parcela só para depois do carnaval, corre para cá, não perde tempo! É loucura total, não dá para você perder! Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você aqui na Carro Fácil este C4 Palace, é um 2013 câmbio mecânico de R$ 33,900 por R$ 29,900, R$ 29,900! Agora, olha só esta Santa Fé! É uma 2014 capacidade para 7 lugares de R$ 103,000 por R$ 79,900! R$ 79,900 é só oferta da Carro Fácil, a gigante do Iririú! Agora, olha só este Versa, Nissan Versa! Este é um SV 2012, motor 1.6, ele é completão, de R$ 29,900 por R$ 25,900! Apenas R$ 25,900! Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil! Mais uma super oferta, Chevrolet Prisma Joy! Este é um 0.4, é um 2008, de R$ 29,900 por R$ 15,900! É incrível! Mas é só R$ 15,900! Agora, olha só este Peugeot! Peugeot 307! Este é um Presence 2012, na cor do amor! Você dentro dele vai ficar uma belezura! De R$ 29,900 por R$ 25,900, eu disse! Apenas R$ 25,900! Quero começar um novo ano com um novo carro na sua garagem! Então vem para a Carro Fácil, a gigante do Iririú, que preparou para você as melhores ofertas! Agora, olha só esta Toyota Hilux! Esta é uma 2013, é 4x4, é Flex de R$ 85,900 por R$ 74,900! Apenas R$ 74,900! Agora, olha só o baratinho! Ford Fiesta Sedan! Este é um 2008, é um carro para a família! De R$ 19,900 por apenas R$ 15,900, eu disse! Só R$ 15,900! E além desta oferta, tem muito, muito mais aqui no Pátio da Loja, Fábio! Fábio, 2018 já foi um sucesso e agora 2019, você de carro novo! Não esquece, a primeira parcela só para o Carnaval! Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela! Mais uma super oferta, Space Fox! Esta é o carro para a família, motor 1.6, com apenas 46 mil quilômetros rodados! O ano dela é 2015, está impecável, bem calçada de pneus de R$ 49,900 por R$ 45,900! Apenas R$ 45,900! Não dá para perder esta super oferta, Fábio! Assim, Fábio, agendou o horário, falou que é do Ben 10, vai ter R$ 1.000 de bônus! Então não deixe de marcar e agendar o seu horário! Só assim você ganha o bônus, hein? O preço cai mais R$ 1.000 ainda nesta oferta! Então você vai levar, ao invés de R$ 49,900, por apenas R$ 44,900! Só! R$ 44,900, Fábio! Agendou a sua visita no telefone que está na sua tela? Tem R$ 1.000 de bônus em qualquer carro, Fábio! Vale a pena! Manda mensagem agora! Mais uma super oferta! 534, este é um launch de 2014, de R$ 46,900 por R$ 39,900! Apenas R$ 39,900! Agora, para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para vocês este HB20 2014! Olha só que carro lindo! Lindo, lindo! De R$ 34,900 por apenas R$ 31,900! E tem muito mais aqui no pátio da loja, Fábio! Muito mais! São mais de 100 ofertas aqui na Carro Fácil! E o Grupo Bariguí, como é a maior rede de concessionárias, são mais de 1.000 carros em estoque! Então assim, você que está nos vendo agora, agendou, ligou, marcou horário, é R$ 1.000 de bônus para você! E eu, Fábio Dutti, quero fazer o melhor negócio da sua vida! Corre para cá que eu estou te esperando! Vem para Carro Fácil porque aqui vale a pena! As melhores ofertas estão aqui! Programa Carro Bendez volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo! Todos os domingos, das 9h30 às 10h da manhã, nós estamos aqui com as melhores lojas e ofertas incríveis! Preparadas para você! A RIC TV Record no próximo domingo!